Música O deputado Júlio Campos foi eleito presidente da Comissão de Relações Internacionais do Parlamento Estadual. O deputado Diego Guimarães será o vice. Também integro a comissão os deputados Max Russe, Beto dos Aum e a deputada Janaína Riva. E a nossa missão aqui é trazer desenvolvimento para o Estado, como eu citei ali um dos exemplos. A industrialização tão sonhada por todos os matogrossenses. Nós queremos que o nosso produto deixe de sair daqui in natura, ser exportado in natura e seja industrializado aqui, como a gente está vendo aí, por exemplo, com o etanol de milho. Olha que fantástico que é você ver o milho que saía daqui somente em grãos, hoje sendo transformado aqui no Estado de Mato Grosso em combustível, que é extremamente sustentável e gerando aí milhares de empregos já no nosso Estado, especialmente lá na região norte. Então nós gostaríamos que com as demais culturas, como a soja, como o algodão, a própria carne, nós queremos expandir aqui em Mato Grosso a oportunidade de geração de renda e emprego. E logo após a eleição houve a primeira reunião de trabalho. Por meio de videoconferência, representantes da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e da OEA, Organização dos Estados Americanos, trataram de diplomacia interparlamentar, fortalecendo laços e promovendo cooperação internacional. Democracia, estabilidade, tecnologia, economia e segurança também foram tópicos abordados pelos convidados. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso se insere também no caráter internacional. Mato Grosso é um Estado que hoje tem 60% da sua economia, 70% da sua economia, através da comodidade do agronegócio. E é um Estado que tem um interrelacionamento internacional muito grande, principalmente com a China, com o mercado americano, com a NAFTA, com o mercado comum europeu, com o mercado comum sul-americano, Mercosul, e com o mercado asiático. Então, nada mais do que o Parlamento de Mato Grosso também participar das atividades e se intercomunicar com o resto do mundo. E uma das teses que faz parte é a democratização, né? Porque quanto mais o Parlamento abrir para a sociedade, debates, audiências públicas, como disse os nossos palestrantes, um representante da OEA e outro representante do Congresso americano, é importante para a população cada vez mais sentir partícipe da democracia brasileira.